Era véspera de Natal. Um jovem pai permanecia sozinho diante de uma lareira. Como era costume da família, sua esposa e filhos haviam ido sem ele ao culto vespertino na igreja. Não que ele fosse hostil acerca de certas coisas. Ele somente não via sentido nelas e ali permaneceu. De repente, ouviu uma agitação no lado de fora da janela. Um pequeno bando de pardais procurando refúgio, atraído pela luz do fogo, batia repetidamente contra a vidraça. Sem poder fazer nada, ele observava as pequenas criaturas exaustas começando a cair uma a uma sobre a neve. Subitamente ele teve uma ideia. E apanhando seu agasalho, dirigiu-se rapidamente ao celeiro. Apressadamente escancarou as portas, acendeu as luzes a fim de atrair os pássaros para o calor e segurança. Mas para sua decepção, seus esforços somente assustaram-nos ainda mais. Até que finalmente, desapontado, retornou para dentro de casa. Se eu pudesse fazê-los entender, ele pensou. Se pelo menos eu pudesse tornar-me um deles, certamente conseguiria conduzi-los à segurança. Nesse momento, então, à distância, ele ouviu os sinos da igreja começarem a tocar o Natal. Cada abadalada parecia ecoar suas palavras. Num deles, num deles, num deles. Foi aí que ele compreendeu. Havia uma razão para o Natal. Cristo veio à terra para tornar-se um de nós. Pois assim ele poderia conduzir-nos à eternidade. De joelhos, chorando, ele abriu seu coração para aquele que tanto o amou. E pela primeira vez em toda a sua vida, era Natal. Amém. 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 E aí